Tchau Se analisar um pouco, se abandonou, e aí mesmo, nossa mulher não vai ter feito Que sem alavanca, de causa do dor e de sua mãe, que não preciso vergonha, Não, não, não. a 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